Fala rapaziada, boa tarde aí pra todo mundo. Ó, daqui a 30 minutos já vai começar a estreia do esporte na Copa São Paulo de Futebol Júnior pra gente avaliar as nossas promessas aí da base. Lógico, eu dou destaque aqui novamente a Matheus Baraka, Nasson, Marcelo Aju, já são jogadores mais experientes, Davidson, bom lateral, no meio campo. Esses jogadores poderão ser utilizados nas próximas temporadas e devem ser testados sim no elenco principal pra jogar as campeonatos inferiores pernambucano e aí se tiver de fato uma boa performance vai utilizando mais e dando mais rodagem pra Fábio, que é muito novo ainda e tem bom potencial. Lucas André gosto pra caramba, ele atorna ali como segundo volante então vai ser bom a gente observar a atuação desses dois também na Copinha. Charles Eduardo que eu canso de falar aqui, o Juan Xavier também. Enfim, no ataque, Riquelme, Fernandinho, é também, são jogadores aí que pretendem, é que prometem pelo menos jogar uma boa Copinha aí e eu espero que o esporte vença hoje do Volta Redonda. Agora, rapaziada, o vídeo aqui é pra gente focar no Mercadão da Bola. Vina foi especulado e sondado no esporte aí há um tempo atrás e eu vou dar destaque completo aí a matéria do NE45. E pela questão lógica salarial, ele acabou não acertando. Eu vou dar destaque aqui a um recorte do NE45 daqui a pouco. Segundo, também vamos falar sobre o Mercadão da Bola do Bahia aí nesse momento que tá tudo muito bem caminhado pra acertar com o Santi Rodrigues aí, jogador que disputou a MLS aí nas últimas temporadas. E pra finalizar, a gente faz o compilado de tudo que o Bahia fez até o momento em termos de valores, né? Quanto é que o Bahia gastou? Quanto é que o Grupo City torrou, aspas, de dinheiro, né? Que são valores, de certa forma, bem expressivos. Só não se torna tão expressivo assim porque a negociação com o Christian acabou melando. Mas se acontecesse de fato, os valores iam superar mais de 30 milhões de reais. E lembrando, é a primeira leva de contratações aí do Bahia pra essa temporada. Primeiro, rapaziada, antes de tudo, todo esse compilado maravilhoso, tu também pode acompanhar aqui, ó, na OneFootball. O link tá aí fixado nos comentários e também tá na descrição. Tu pode acompanhar aí ao vivo e de graça a Bundesliga que vai voltar aí nas próximas semanas. Tu ativa as notificações pra tu se interar aí do Mercadão da Bola. A OneFootball, a todo momento, é toda hora, irmão. Tá te atualizando sobre o Mercadão da Bola. Ativa o sininho das notificações também pra tu acompanhar os jogos da Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior. E óbvio, as notícias do Mercadão aí, internacional. E também dos times aqui, do teu time de coração. Dos times aqui, rival, né, do Ceará, do Bahia, do Fortaleza. Pra tu se interar muito bem aí do Mercadão, tá? Se tu quiser acompanhar só o esporte, aí tu favorita o esporte. Não tem mistério nenhum. É de graça. É ao vivo. É todos e todas. É OneFootball. Tamo junto. Bom, rapaziada, vamos simbora. Link tá aí fixado nos comentários e também tá na descrição. Ó, vamos primeiro começar sobre Vina aí. Vina que, logicamente, não vai vir pro esporte. Até porque o esporte já tem dois meio-campistas, né? Que é, no caso, Jorginho e Matheus Vargas. Mas óbvio que Vina seria uma contratação muito boa pra Série B. Que iria pra ontem no esporte. Logicamente, não vai acontecer. Foi apenas uma sondagem que o esporte fez. Vou dar destaque aí, é um recorte do podcast aí, 45, tá? O esporte falou Vina do Ceará, mas a questão salarial atrapalhou o negócio. Lembrando que Vina já tem sondagens aí do Grêmio, do Vasco. É um jogador que tem mercado na Série A. E o salário dele nessa última Série A com o Ceará era mais de 300 mil reais e ainda tinha bonificação e tal. Então, assim, o esporte não tem condições financeiras pra pagar 300, 400 mil reais pra jogar uma Série B, pro jogador vim jogar a Série B. Então, pela questão lógica, Vina, as questões das negociações não avançaram, né? Vamos dar destaque aí, é um recorte do podcast, 45, rapidez. O Vina teve muito perto também do Grêmio, mas o Grêmio não quis chegar ao valor de salário do Vina. Porque o Vina discute, é o que se comentou no clube, que o Vina discute assim, ó. Se eu ficar no Ceará, eu tenho esse rebaixamento. Mas pra sair, eu quero ganhar meu salário cheio. Foi isso, foi isso. O esporte sondou. O Vasco sondou, o Vasco sondou. Léo, o esporte sondou, Vina, né? Sobretudo ali quando a questão de... Quando o Ceará... Porque o que eu falei, viu só? O Ceará não deu um balão no esporte Jean Carlos. Não deu. Os dois clubes até conversaram sobre, assim. Não foi realmente uma saída pra Jean Carlos, que não queria mais ficar do Nau do jeito nenhum. Queria vir pro esporte, mas não teve problema. E o esporte foi ver qual era de Vina. E o problema que acabou acontecendo foi esse entendimento. Porque o esporte cogitou trazer Vina desde que o esporte pagasse o salário. O Vina teve... Bom, e aí falar sobre a questão de salariais que teve um entrava aí na questão de salário. Ó, é questão lógica, velho. O Vina tem mercado na Série A. Não teria chance quase que nenhuma de Vina vir jogar no esporte. Agora vamos passar pra alguns detalhes sobre transmissões do Campeonato Pernambucano. Os cinco primeiros jogos aí, tá? O esporte enfrenta o Ibis na estreia no próximo dia 8, no próximo domingo. 4h30 da tarde, transmissão pela Dazon. Depois enfrenta o Maguari, transmissão pela Dazon mais uma vez no dia 11 de janeiro. Essa quarta-feira, a outra próxima, né? Depois, no dia 14 de janeiro, enfrenta o Petrolina, transmissão pela Globo e pela Dazon. Então, assim, o primeiro jogo transmitido pela Globo, de forma mais tranquila de se assistir, vai ser no próximo sábado. Esse e o outro, tá? No dia 14 de janeiro. E no dia 17 de janeiro, vai ter transmissão novamente pela Dazon, numa terça-feira, 8h da noite. A gente vai ter que assinar aí o pay-per-view da Dazon, né? A torcida do Náutico já tá meio que acostumada com isso, né? Já vai ter que assinar naturalmente, porque vai jogar a Série C, e Série C você vai acompanhar pela Dazon. E aí, a torcida do Náutico já nem tem muito estresse em relação a isso. A gente não, né? Que torce pro esporte, a gente vai assistir os jogos da Série B pelo Premier, e não pela Dazon. Então, infelizmente, o Premier não vai, não tá com os direitos de transmissão aí do campeonato pernambucano. Agora, mais uma atualização sobre o mercado da bola, da Série B, linkando um pouquinho isso aqui ao Ceará. O Ceará, pra quem tá por fora, eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, mas tá perto de anunciar a contratação de Janderson, ex-Grêmio, ex-Atlético-NN, ex-Corinthians. Ele postou nos stories aí, pouco tempo atrás, colocando aí um cheguei em Fortaleza e tal. E ele tem tudo pra assinar com o Ceará aí, pra jogar a Série B da próxima temporada. Já falei um pouco sobre o jogador. Pra mim, é um jogador, com todo respeito a ele, fraco tecnicamente, não tem um bom passe, não tem uma boa finalização. E burro, de certa forma, não tem uma boa visão de jogo, não tem uma inteligência pra ler bem o jogo, pra fazer boas movimentações. Mas, o que é que ele é bom, Heitor? Ele é, corre. Ele corre, 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 corre. E pelo fato da Série B ser tão inqualificável, ele é um jogador útil pra uma Série B. Pra uma composição do elenco, é um jogador, de certa forma, interessante. Ele é fraco, ruim e com baixos valores cognitivos. Mas, pra uma Série B, ele é útil. Vai te entregar ali, no máximo, três gols, uma assistência, quatro gols, no máximo, nada além disso. Não é um grande artilheiro, não é um grande passador, distribuidor de jogadas e tal. Ele é isso. Pela sua velocidade, ele consegue ter um destaque, consegue ser útil numa Série B de Campeonato Brasileiro. E aí, é aguardar. Eu acho que pra uma composição do elenco, ok, nada muito a se criticar. Se fosse contratar Janderson pra chegar com status de titular, aí é pra se criticar demais a contratação. Porque você contratar Janderson pra ser o seu titular numa Série B, irmão, você tá pedindo pra não subir pra Série A. Mas, aí, de fato, é aguardar. Agora, pra passar pro Mercadão da Bola do Bahia, que tá prestes aí a contratar o Santiago Rodrigues. O Santi Rodrigues, né? Mas, antes disso, vamos dar destaque rapidez aí aos valores do Bahia nesse Mercadão da Bola até o momento. O Bahia contratou Marcos Felipe, Canu, Marcos Vitor, David Duarte, Nicolas Azevedo, Biel e Everaldi. Esses jogadores foram anunciados até o momento, né? A maioria deles chegando por empréstimo. Mas, alguns em definitivo. No caso do zagueiro Marcos Vitor, que foi por quase 4 milhões de reais que o Bahia contratou. 3.9 milhões de reais, aproximadamente, ali, né? De forma mais redonda, melhor dizendo. E se a gente analisar também o Biel, veio em definitivo. E o Bahia gastou 2 milhões de dólares, né? O que dá ali na casa dos 10.5 milhões de reais. Ou seja, se você analisar ali o Mercadão da Bola do Bahia, nesse momento, o Bahia gastou ali por volta de 15 milhões de reais. O que é, de certa forma, um número expressivo. Só que se você colocar no balaio que Christian também seria contratado, ele só não foi anunciado oficialmente e contratado de fato, porque teve problema nos exames médicos. E se a gente coloca isso no combo, seria 15 ali, mais ou menos, do que foi feito até agora. Mais 15 em cima de Christian. Ou seja, seria 30 milhões de reais que o City Football Group teria bancado aí nas contratações do Bahia pra disputar a próxima temporada. Ou seja, são valores expressivos. E é isso, né, rapaziada? Tem um certo sentido aí nessas negociações que o City Football Group tá fazendo até agora com o Bahia. Everaldo veio de graça, né? Tava livre aí no mercado. Biel foi um valor alto, de certa forma. E o Marcos Vitor não foi um valor alto, foi apenas 4 milhões de reais. Então, o Bahia até agora fez um mercado interessante. E detalhe, né, a gente tá vendo aí um Bahia, um City Football Group, de fato, investindo. Pra quem achava que o City Football Group não ia investir aqui no Bahia, que ia ser um time satélite, um clube satélite, se enganou completamente. Eu nunca acreditei nisso, tá? Eu não sei nem por que criaram essa teoria que o City Football Group seria... O Bahia seria um clube satélite aqui pro City Football Group. Eu não entendi por que essa teoria louca que alguns colocaram aí nas redes sociais. Enfim, tá aí o Bahia investindo forte no mercado. E por investir forte no mercado, o Bahia tende aí a contratar mais um reforço aí pra temporada, mais um jogador. Agora, pro setor de meio campo, que eu acho que precisa demais. Não acho esse meio campo do Bahia forte, como eu venho falando aqui há um tempinho. E seria do meio atacante Santiago Rodrigues, que jogou na última temporada aí na MLS. E os números são bem interessantes. Tem apenas 22 anos. Fez parceria no meio campo com o Nicolas Azevedo. Então, isso pode ter uma certa influência também pro jogador querer jogar no Bahia, já que ele vai ter ali uma relação boa no meio campo com o Nicolas Azevedo. E nessa MLS, ele tem uma nota de sofá-score boa, 7.07. 35 partidas disputadas, 4 gols marcados. Mas olha o número de assistências. 14 assistências distribuídas. O que é um número interessantíssimo. E é aquilo, é bom a gente ver os nossos clubes contratando jogadores que vêm em ascensão. Se você tá contratando um jogador que vem de uma última temporada na MLS, de 4 gols, 4 gols apenas e nenhuma assistência pelo que eu tô vendo aqui no sofá-score, e você vem de uma outra temporada mais recente, o cara agregando em 14 assistências em relação à última temporada, o cara vem em ascensão. Então, é interessante o Bahia contratar sim jogadores em ascensão, logicamente, e bons jogadores, né? Pelo que eu vi do DVD dele, é interessante. Pode jogar ali como meia, meia atacante ou aberto ali pelas pontas. E assim, é o que eu volto ao ponto. Não acho que o Danielzinho é jogador de Série A. Pra mim, é jogador fraco pra Série A. E eu acho que sim, o Bahia tem que contratar um jogador pra chegar e assumir a posição. E acho que Santiago Rodrigues pode ser sim esse jogador. É novo, tem potencial. Ok, tá dentro de uma... Dentro da normalidade sim, essa contratação que o Bahia tá fazendo. Ó, Libertadores 2020, 5 jogos, fez 2 gols aí e não teve nenhuma assistência. Números aí do só, faz cor. Faz um tempinho já, né? O cara já tem uma boa rodagem, de certa forma, também. 2019, 6 partidas e aí não teve nenhum gol. E pelo que eu tô vendo aqui das assistências, também não teve nenhuma assistência distribuída. Talvez estejam escondendo ali alguns números de Santiago Rodrigues. Tamo junto, rapaziada. Comenta o que tu acha, mas acho que seria uma ótima aí pro Bahia. E eu vou ficar bem interessado em analisar esse jogador nos jogos do Bahia de fato. Pra ver, e o próprio Nicolás Azevedo, se de fato a MLS tá com essa bola toda. E assim, a gente vê um potencial no jogador da MLS e ele performar numa Série A. Porque a MLS é uma régua. Série A é outra, né? Então, é aguardar. Se esses caras performarem, eu vou olhar com mais carinho jogadores vindo da MLS pro futebol brasileiro. Abraço aí pra todo mundo. Tamo junto, comenta o que é que tu acha e ativa o sininho das notificações. Abraço, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL